Olá amigos, bem-vindos ao canal Milhão, dia 26 de janeiro de 2021, semana curta na B3, porque ontem foi feriado na cidade de São Paulo, não teve expediente por lá, mas de toda forma, aos arredores do mundo, as bolsas de valores funcionaram a pleno vapor. Neste vídeo aqui temos a intenção de fazer uma análise gráfica e técnica dos papéis Oi BRC, que são as ADR de Oi SA negociadas na Nise, na Bolsa de Valores de Nova York. Meu nome é Roberto Fernandes, aqui é o canal Milhão, se possível se inscreva no canal, ative o sininho de notificações, aqui falamos de bolsa de valores e falamos de análise gráfica e técnica para Swing Trade. Todo dia tem vídeo novo aqui, toda semana a gente fala de Oi SA, hein? E por falar em Oi SA, ontem, apesar do feriadão na cidade de São Paulo, Oi se manifestou a CVM com fato relevante, informando que recebeu duas propostas vinculantes para a InfraCo, que é a unidade de fibra ótica de Oi SA. Pelo jeito, pela repercussão na mídia, Oi SA saiu frustrada, porque houve apenas duas propostas vinculantes. Esta empresa, Oi SA, pretendia receber mais propostas vinculantes, mas de toda forma recebeu apenas a proposta da FIP, que é um fundo de investimentos liderado pelo BTG Pactual, e da Digital Colony, que é a dona da Highline do Brasil. Então, amigos, a ideia é a seguinte nesse vídeo, passar brevemente por uma notícia sobre Oi SA, o fato relevante divulgado ontem, e na sequência vamos para a análise gráfica e técnica dos recibos ADR de Oi SA, na Nisse Oi BRC, que fecharam o pregão de ontem a 1 dólar e 98 centos. Vamos falar, então, de Oi SA, neste dia 26 de janeiro de 2021, terça-feira, semana curta na B3. Ontem não teve expediente em função do feriado de aniversário da cidade de São Paulo, mas outras bolsas de valores funcionaram aos arredores do mundo, e exemplo disso é Bolsa de Valores de Nova Iorque, local onde são negociadas as ADR de Oi SA, de código Oi BRC, já faz um tempinho que não analisamos as ADR e Oi BRC, e como ultimamente tem saído muitas notícias, aliás, muitos fatos relevantes a respeito de Oi SA aqui no Brasil, certamente reflete no gráfico de preços dos amigos que preferem operar os recibos de Oi SA de código Oi BRC. Então, amigos, na sexta-feira passada, a Oi SA recebeu as propostas vinculantes da Infracor, e inclusive ontem, que foi dia 25 de janeiro, Oi SA já comunicou a CVM com relação a um fato relevante. Vamos compartilhar com vocês essa notícia que saiu ontem no Convergência Digital, com o seguinte título, Oi afirma que duas empresas disputam controle da unidade de fibra. Somente duas empresas apresentaram propostas oficiais para aquisição de 51% da unidade Infracor da Oi SA voltada para a fibra ótica. Em fato relevante à CVM, nesta segunda-feira, 25 de janeiro, a Oi SA não revela o nome dos interessados, mas o mercado já apurou que as postulantes são o Fundo de Investimentos em Participações FIP, Economia Real, gerido pelo BTG Pactual, e a Digital Colony, empresa global de investimento, que é a dona da Highline aqui no Brasil. No fato relevante, o Oi SA diz que o valor ofertado pelas duas propostas estão acima do preço mínimo estabelecido de 20 bilhões de reais. Esta é a melhor parte da notícia, hein amigos? Acima de 20 bilhões de reais, mas não revela os montantes ofertados. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Disse apenas que as propostas recebidas estão sob análise da companhia que poderá se engajar em tratativa com o ofertante da melhor proposta em regime de exclusividade com o objetivo de negociar os instrumentos finais que serão divulgados no processo competitivo por meio do respectivo edital a ser oportunamente publicado. Ainda no fato relevante, o Oi SA reitera seu compromisso com a execução de seu plano estratégico e o foco na sua transformação em maior provedora de infra de telecomunicações do país A partir da massificação da fibra ótica Lembrem dessa frase, massificação da fibra ótica e internet de alta velocidade do provimento de soluções para empresas e da preparação para a evolução para o 5G voltada para negócios de maior valor agregado e com tendência de crescimento e visão de futuro A gente vai passar aqui por uma outra notícia para vocês terem noção do tamanho disso E essa notícia é concluída com a seguinte frase A expectativa da Oi SA não foi atendida na apresentação das propostas Havia a ideia de que mais empresas apareceriam interessadas nos ativos da operadora que manterá 49% dos ativos da nova empresa mas não terá direito a exercer a gestão da companhia Leilão, de acordo ainda com informações anteriores da Oi SA está previsto para o segundo trimestre de 2021 A Oi SA possui cerca de 400 mil quilômetros de fibra ótica no Brasil Inclusive tem uma outra notícia aqui que eu não vou ler, que saiu no advfn.com com o título Oi SA recebe propostas vinculantes de digital colony e BTG pactual por unidade de fibra ótica Mas aqui tem informações bastante importantes a respeito do tamanho da rede a quantificação da rede de fibra ótica de Oi SA no Brasil Prestem atenção nos dados A rede da Oi SA, uma operação de 400 mil quilômetros de extensão já alcança 2.200 municípios do país dos 5.600 existentes O projeto da Oi SA para a InfraCo, uma operação de atacado é um dos maiores projetos de infra do país Atualmente a infraestrutura de fibra alcança quase 9.5 milhões de lares do país e o plano da tele, cuja execução e condição para a compra da rede é levar para 32 milhões de residências até 2025 O investimento estimado para esse movimento é de 20 bilhões de reais sem considerar a compra do controle da operação e pagamento de dívidas Então, quente a coisa em Oi SA em função do leilão que se aproxima agora porque o próximo passo do capítulo InfraCo é de fato o leilão no segundo trimestre Fiz uma análise bem simples nesse dia 26 de janeiro Poucos fatos me chamaram a atenção Vou compartilhá-los a partir de agora com vocês Lembro vocês que essa escala aqui é em dólar Ontem os papéis Oi BRC fecharam a 1 dólar e 98 centos O que me chama a atenção graficamente falando e tecnicamente falando Primeiramente com relação ao gráfico Quase que ensaiou aqui um topo triplo Isso é muito ruim Mas de fato veio aqui um topo duplo Já replicou aqui o fundo do topo duplo Então já alcançou aqui os arredores do alvo técnico Então a gente percebe aqui um canal secundário que começa a se formar Um canal secundário de baixa Então oportunidades no swing trade curto aqui Que aliás está à beira de aparecer uma oportunidade Se é que já não apareceu É comprar no limite inferior do canal E vender no limite superior do canal Dessa forma poderíamos pensar em comprar aqui Vender aqui Deu uma operação E agora está armando aqui Uma segunda possibilidade de operação no canal secundário Levemente inclinado para baixo então Então com relação à análise gráfica no curto prazo é isso Tem uma resistência importante aqui Que nós podemos delimitar em 2 dólares e 35 centos mais ou menos Análise técnica não é tão precisa esse ponto Mas de fato o papel tem que romper aí a casa dos 2 dólares e 35 centos Para continuar o seu caminho de ascensão De fato o momento é de operação no curto prazo Dentro do canal secundário de baixa que começa a se formar E aguardar notícias favoráveis de Oi SA Para que Oi BRC continue no seu caminho de ascensão Porque de fato no comecinho do mês de novembro Nós percebemos uma valorização dos papéis Oi BRC Que foi desde aqui 1 dólar e 19 centos Foi até 2 dólares e 37 centos Foi quando encontrou a resistência e voltou para baixo Então amigos com relação a operações no curto prazo É isso que tem De repente pode ser vantajoso Tem que estar sempre mais atento Se você for operar na ponta comprada E a sua lucratividade tende a ser menor Porque de fato você estará operando numa correção E aqui embaixo eu tracei o OBV Analisei ponto a ponto o OBV E já coloquei também o índice de força relativa Aqui para adiantar a análise Bem congruente com a movimentação de preços Não me indica por enquanto divergências positivas Está apontado para baixo Índice de força relativa também está fazendo um movimento natural Acompanhando bem o gráfico de preços Indicando força vendedora Vindo para baixo e recentemente com topos descendentes E agora a gente vai para momentum e os demais indicadores técnicos O momentum do canal milhão é um momentum de 10 períodos Ou 10 dias Porque aqui nós montamos estratégias para swing trade Nesta análise de OIBRC Vocês podem perceber que o momentum cruzou de cima para baixo O limite do zero Então por enquanto Por ele não tem sinal de entrada técnica em OIBRC Para os amigos que pensam em entrar no swing trade Para aproveitar a correção do canal secundário de baixa Por enquanto não tem sinal Então atualmente o momentum não nos indica um sinal de entrada Apesar dos preços de OIBRC Virem aqui numa região de busca de paralela da LTB No canal secundário de baixa Vamos para o MACD agora MACD é outro indicador Que é um antecipador de tendência Em seu histograma Não tem sinal de entrada por ele também Ele está digamos que desconfiado dos preços de OIBRC Porque de fato Eles vieram buscar um patamar aqui bem próximo A paralela da LTB Pelo MACD o negócio ainda é aguardar Porque não tem sinal antecipado de virada Ou de inflexão dos preços no sentido de valorização Muito pelo contrário Se perder essas mínimas aqui O papel tende a vir buscar aqui A casa de 1 dólar e 70 centes Prestem atenção então Que é uma região tanto quanto congestionada Que vai até 1,78 Estocástico é mais um indicador Que não manda sinal antecipado em OIBRC Principalmente para os amigos que operam em swing trade Falando mais uma vez O canal 1 milhão é um canal focado em investimentos de curto prazo Pelo estocástico não tem entrada em OIBRC A linha vermelha está agora tocando aqui O limite de 20 De repente se ela tocar e subir Ou mesmo entrar na região de sobrevenda e subir Será dado sim um sinal técnico de entrada em OIBRC Prestem atenção então No pregão de hoje e de amanhã Principalmente porque de fato chama atenção Porque o OIBRC veio buscar aqui a paralela Fazer mínimas Duas mínimas consecutivas em cima da paralela da LTB E se esta paralela não for rompida para baixo Poderá sim haver uma oportunidade de compra na contratendência em OIBRC E ainda fundamentada pelo estocástico Ok? Abraço meus amigos Se não são inscritos no canal Pedimos para que se inscrevam E ativem o sininho de notificações Postem nos comentários se vocês tem OIBRC Ou se vocês tem outros ativos de OISA E se vocês estão no curto, médio ou longo prazo Abraço amigos Sorte a vocês Tchau